Música Estamos frente a frente Nuestros lábios não resistem Nuestros olhos são testigos O amor existe Tudo é tão real Mas nada é normal Jamais havia vivido um sentimento tão profundo Estou super feliz com a união deles Acho que tem tudo para ser um casamento muito legal Muito divertido Acho que isso é fundamental Olha o arrocha Peguei no seu cabelo Você disse que ficou louca Falei no ouvidinho Vou beijar na sua boca Um momento muito feliz Um momento muito para cima Muito iluminado e com as pessoas que a gente ama E é assim que tem que ser Vamos comemorar Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá do João Lucas e do Marcelo Chucha-cha!